Bom dia, irmãos. Mostrando o equipamento pra vocês aqui, só pra matar a curiosidade de quem ainda não conhece. Esse daqui é o radar que a gente trabalha aqui na Polícia Rodoviária. E só pra vocês terem uma ideia da potência do menino. O veículo foi pego a 148 km por hora. Esse número de baixo aqui é a distância que ele foi pego. Quase 400 metros. E olha a capacidade da câmera do menino. Esse é o veículo. Essa é a fotografia do veículo. Eu consigo ver... Eu consigo ver todos os dados do veículo aqui a 400 metros de distância. Equipamento muito forte, muito bom. Capacidade dele, na verdade, de 700 a 800 metros com essa qualidade que vocês estão vendo aqui. Então o pessoal vai viajar de férias aí no final de ano. Não tem como saber quem é Mike e quem não é Mike. E o equipamento não aceita pagar. Beleza? Um abraço aí. Boas festas. Boa viagem pros irmãos aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço.